Fala galera da OAB, beleza? Eu sou Gustavo Scatolino e a gente vai ver aqui hoje uma dica que é a diferença de ato composto e ato complexo. Eu sei que é uma questão que atormenta muita gente, uma questão que nos livros a gente não encontra um pensamento que seja unânime entre os autores. A gente sabe daquela diferenciação da classificação do Carvalho Filho e da Maria Sílvia de Pietro e a gente vai tratar de tudo isso aqui hoje para esclarecer para vocês, de uma vez por todas, a diferença de ato composto, ato complexo e como você vai marcar na sua prova. Vamos lá então? Então olha só pessoal, tema de hoje, ato composto e ato complexo, beleza? Olha só meus amigos, quando a gente fala da classificação dos atos nas aulas administrativas, a gente fala classificação dos atos quanto à formação, então quanto ao número de vontades. Tem atos simples, ato complexo e ato composto. Atos simples é aquele que vai depender de uma única manifestação de vontade para sua formação. Basta um único órgão, uma única autoridade manifestar vontade, o ato foi formado. Aqui é o caso da expedição de uma multa de trânsito, uma autoridade sozinha, um órgão sozinho, uma entidade sozinha, expede aquele ato. Sem necessidade de ter um outro órgão ratificando, de ter um outro órgão participando da formação do ato administrativo, beleza? Já o ato complexo é aquele que só estará formado quando mais de um órgão se junta para fazer um ato só no final. Por exemplo, uma portaria interministerial. Uma portaria interministerial, para ser feita uma portaria só, às vezes tem que passar por dois ou três ministérios, dois ou três ministros vão se juntar e vão fazer uma portaria só. É uma portaria, lá no final tem a assinatura dos três. É um ato complexo, porque várias vontades de várias autoridades se juntam para fazer um ato só no final. E o importante no ato complexo é que, nas manifestações de vontade que tem que se juntar, não tem a relação de principal e acessório. São todos os atos do mesmo nível. As manifestações de vontade são todas da mesma importância, sem a relação de ser um mais importante do que o outro, beleza? E o ato composto? Qual que é o conceito? Num ato composto eu vou ter, na verdade, dois atos. Por isso que a classificação de ato composto é um tanto inadequada. Por quê? Ato composto são dois atos. Um vai ser o ato principal, que já está quase que pronto aquele ato, mas para esse ato produzir os seus efeitos, necessitará da ratificação, da complementação, da aprovação de um ato posterior que vai ratificar a vontade principal. E num ato composto a gente vai ter um ato principal e um ato secundário, um ato acessório, que só ratifica, confirma a outra vontade que é a vontade principal, beleza? Então, para efeitos de conceito, conceito é até um tanto claro, né? Se a questão de prova disser, ato que dependerá para a sua formação de uma manifestação de vontade de mais de um órgão, falou mais de um órgão se junta para fazer um ato só, é ato complexo. Se falar ato que dependerá da sua formação de um ato principal e um acessório que vai confirmar, que vai ratificar, que vai aprovar a outra vontade que é a principal, aí seria o ato, no caso, o ato composto, beleza? Agora, grandes polêmicas, classificação de alguns atos. Para Maria Silvia de Pietro, ela considera que a nomeação do PGR, por depender de indicação do presidente e a aprovação do Senado, que ratifica a outra vontade que para ela é a principal, seria exemplo de ato composto. Então, na sua prova caiu. Nomeação do PGR é o tipo de ato composto. Por quê? Quem fez a prova tirou a questão do livro da Maria Silvia de Pietro. Maravilha? Agora, um outro grande autor, que é o José dos Santos Carvalho Filho, ele fala assim, olha, ele diz, exemplo de ato complexo para ele, ele fala assim, que é a investidura de ministro do STF, que ele considera tanto a manifestação de indicação do presidente e a aprovação do Senado, como tendo que juntar a vontade dos dois órgãos para fazer um ato só no final. E ele não vê, pelo menos no seu livro, que a gente entende ali, ele não vê a relação de principal e acessório nessas manifestações de vontade, não. Para ele, são dois órgãos que vão se juntar para fazer um ato só no final. Beleza? Então, se cair na prova lá da OAB, então está em prova de concurso, a nomeação, a investidura de ministro do STF é exemplo de ato, marca que é complexo. Por quê? Porque nesse caso, o examinador que está fazendo a sua prova pegou o livro do Carvalho Filho e dele está tirando ali essa questão desse exemplo. Beleza? Agora, para fechar, uma pergunta que eu faço a você. A registrar aposentadoria no TCU é uma espécie de ato composto ou é uma espécie de ato complexo? Hein, meus amigos? Quem respondeu ato complexo acertou a questão. Por quê? Porque o STF entende que eu tenho que juntar a vontade de dois órgãos para fazer um ato só no final. O STF entende que é um ato que só estará formado quando os dois órgãos manifestarem a sua vontade. Então, a pessoa vai estar aposentada pelo seu órgão lá de origem, vai estar usufruindo já dos benefícios, só que esse ato só está realmente finalizado quando o TCU fizer o registro. Então, o STF entende que tal ato é um ato considerado como um ato complexo. E olha só, meus amigos, e é por essa razão que o STF considerou que o TCU não tem prazo para registrar aposentadoria. Por quê? Porque quando ele faz o registro lá no TCU, ele não está aprovando um ato já praticado, não. Ele está fazendo o quê? Ele está participando da própria formação do ato administrativo. Então, a pessoa se aposentou pelo seu órgão, o ato está caminhando para a sua formação. Quando o TCU registra, aí sim o ato foi finalizado. E é por isso que o TCU não tem prazo para fazer esse registro. Beleza, meus amigos? Espero ter esclarecido e contribuído com essa questão que eu sei que atormenta muitas pessoas, mas a gente colocou aqui de um modo bem objetivo e bem didático para você entender como responder isso nas suas provas. Ficamos aqui e até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho